Música Minha preciosa mulher, meu grande amor, você é tudo pra mim, é quem eu esperava muito antes de te conhecer. E por isso, minha princesa, eu te escrevo esta carta de amor logo ao amanhecer, enquanto o mundo ainda repousa em silêncio. Ao meu redor talvez você possa escutar alguns pássaros, a natureza despertando gradualmente. Mas nada se compara à sublime beleza que eu encontro em você. É uma beleza que cativou não só a minha atenção, mas também conquistou o coração deste poeta de uma maneira irrevogável. Permita-me, através destas palavras, pintar o retrato do amor que eu sinto por você. Um amor tão profundo e verdadeiro, tão sincero e majestoso, quanto o próprio universo, cheio de mistérios. É claro, meu amor, que a sua aparência física transcende a mera atratividade física mesmo. Existe uma luz em teus olhos que rivaliza com as estrelas mais brilhantes do céu. É um brilho que reflete a pureza e a profundidade da alma. Essa alma de uma mulher fantástica, linda, majestosa que é você. Seu sorriso, tão radiante como o sol nascente, ilumina o meu coração e faz dos meus dias. Seu sorriso, meu bem, com cada curva de seu sorriso, tem uma elegância natural, uma graça que não necessita de adornos para ser percebida. Você, quando me manda mensagens, cada palavrinha, nossa, meu bem, isso toca o meu coração de uma maneira tão linda, sublime, tão fantástica. O meu coração chega a saltar de alegria perante tamanha beleza que habita em suas palavras. Por isso é tão gostoso receber seus comentários, meu bem. Até os e-mails que recebo, tudo é tão sublime que torna este mineirinho ainda mais apaixonado. Eu poderia dizer sobre todas as suas características físicas, como o modo como seus cabelos caem sobre os ombros, como seda ao vento, que revela a harmonia e o equilíbrio presentes dentro do seu coração. Toda leveza e profundidade do seu coração faz o meu coração querer escrever poemas e testemunhar a graciosidade que existe em você, meu amor. Eu te amo, além da vida, além do próprio amor. Mas olha, não é apenas a sua beleza que me encanta, a sua força interior, meu bem, sua inteligência aguçada, o seu espírito gentil. São qualidades que me deixam com uma admiração constante, sua compaixão, sua habilidade de compreender e de me amar, a paixão com que você abraça seus sonhos. Tudo isso é um tesouro que eu descubro dia após dia. E tudo isso ainda enriquece um pouco mais o amor que por você eu sinto. Meu amorzinho, cada momento contigo é uma preciosidade tão linda, tão sublime e verdadeira, que eu só posso guardar com carinho cada palavra que você me diz. Nossas conversas tão profundas, sob o manto estrelado da noite, dos silêncios confortáveis que falam mais do que palavras, do bálsamo pra alma, do refrigério, do refúgio seguro onde encontro paz, dos teus braços que me aconchegam e me deixam apaixonado. Amor meu, eu dedico a minha vida a celebrar este amor e a criar as mais belas declarações em sua homenagem. Porque cada ato de carinho, cada palavra que escrevo é uma homenagem à mulher incrível que você é. E eu prometo cuidar deste sentimento com respeito e cultivá-lo dia após dia para que esse nosso amor continue a florescer e a crescer. Eu te amo, minha querida. Tu és a musa da minha vida. Tu és a inspiração para minhas linhas de amor que escrevo. E você encontrei não apenas uma parceira, mas uma alma gêmea. Uma mulher que sonha, uma mulher elegantemente perfeita. Uma mulher para ser amada com todo carinho e com toda vontade deste mineirinho apaixonado. Você é a minha alma gêmea. Eu quero compartilhar os meus sonhos e principalmente a realidade desta vida com você, minha princesa. Eu não saberia como viver se não tivesse o seu amor. Por você o meu coração bate forte. Pois você é a mulher da minha vida. E é pra você com todo amor e carinho que escrevi esta mensagem de amor. Eu espero que ela tenha tocado o seu coração, minha princesa. E falar do alto aos seus ouvidos de uma forma única e espetacular. Eu te amo demais. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha. E abra o seu coração lindo e precioso nos comentários. Compartilhe esta mensagem e ative as notificações, meu bem. E receba um beijo que eu te mando daqui das Minas Gerais. Especialmente pra você, minha doce e amada. Pois tu és o grande amor da minha vida. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto